A gente fala muito sobre bolsas e intercâmbios aqui no canal, mas hoje o vídeo é extremamente especial e sobre um assunto bem bacana. Eu sou a Débora do Estudar Fora e esse é o nosso top 5 com escritoras pra você entender o mundo. A gente trouxe uma seleção de autoras intelectuais aqui do Brasil e de fora do país que falam sobre diversos assuntos. Tem de literatura até psicologia e são autoras que influenciaram diversas áreas da nossa sociedade. Então vem comigo pra aprender um pouquinho mais sobre essas mulheres incríveis. A gente vai começar com uma escritora muito famosa e uma das mais importantes do século XX. Estou falando da Virginia Woolf, uma autora britânica de ensaios, contos e romances, considerada uma das mentes mais criativas da época. Ela estreou no mundo da literatura com o livro A Viagem, mas teve seu legado imortalizado por obras como Mrs. Dalloway e Orlando. Ela também foi uma das figuras mais importantes do modernismo e foi pioneira em técnicas literárias como o fluxo de consciência. O seu trabalho abordava temas extremamente importantes naquele momento, como papéis de gênero e sexualidade. Temas que continuam sendo muito importantes até os dias de hoje. Mas além disso, ela também escrevia sobre o inconsciente humano, a percepção do tempo e os impactos da guerra. Essa é uma autora incrível de Siley e vale muito a pena para quem quer entender mais sobre literatura moderna. Mas também sobre como a sociedade vem mudando desde aquela época. A próxima pessoa dessa lista é a historiadora e antropóloga brasileira Lília Schwartz. Ela é professora de antropologia na USP e também professora visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É uma pesquisadora essencial, principalmente para a gente entender a história do nosso país. Suas obras vão desde o início da colonização até os dias de hoje, abordando temas bem complexos com uma linguagem acessível. Algumas obras de destaque são sobre o autoritarismo brasileiro e Brasil, uma biografia. A obra de Lília Schwartz ajuda não só a trazer um pouco de luz para a nossa história, mas também a analisar melhor o mundo à nossa volta. Agora, mudando de campo, a gente vai para uma das pessoas mais influentes no campo da psicologia. Muita gente já ouviu falar no Freud, mas nem todo mundo conhece a Melanie Klein. A pesquisadora foi uma das pioneiras da psicanálise com crianças e desenvolveu muito essa parte da psicologia. Ela fala muito, por exemplo, sobre a forma como as crianças brincam é carregada de significado, assim como o sonho dos adultos. As ideias dela foram o começo do que hoje a gente chama da teoria kleiniana, que é focada na infância. Então, para você que tem interesse em psicologia e psicanálise, não deixa de conferir a obra dela. A gente abriu nosso top 5 com uma grande escritora britânica do modernismo, mas agora a gente traz uma escritora brasileira do pós-modernismo. Conceição Evaristo é uma das autoras mais importantes da última década, além de ser linguista e professora universitária. Ela é uma escritora essencial para entender o Brasil de hoje de uma maneira mais subjetiva e sensível, e é considerada um dos maiores nomes da literatura afro-brasileira. Então, conhecer a obra dela vai te ajudar a entender melhor a literatura brasileira e a literatura mundial nos tempos atuais. O trabalho dela fala muito sobre questões de classe e raça, na perspectiva de uma mulher negra que cresceu em uma comunidade em Belo Horizonte. Alguma de suas obras de destaque são o romance Ponciá Vivêncio e o livro de contos Olhos d'Água. A nossa última autora de hoje também é brasileira e possivelmente a cartunista mais importante da nossa história. Estamos falando da Laerte, que hoje se identifica como uma pessoa trans e já está na quinta década de sua carreira. Ela sempre teve uma obra de humor com muita crítica política e também visões sobre a sociedade brasileira. Ela participou de várias publicações de peso, como o Pasquim, a revista Veja e os jornais Folha e Estado de São Paulo. Em 2010, ela começou a falar mais abertamente sobre sua transição de gênero. É uma autora muito interessante para conhecer mais a fundo, principalmente para ver a evolução do seu olhar sobre a sociedade brasileira ao longo de tantos anos. E mais recentemente, sobre o olhar de uma pessoa em transição de gênero. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória da vida dela, é só conferir o documentário Laerte-se. E com isso a gente vai chegando ao fim de mais um Top 5 aqui do Cidar Fora. E esse tema tão especial a gente trouxe por conta do Dia Internacional da Mulher. E a nossa dica é que você não fique só nesse Top 5. Procure conhecer o trabalho de outras mulheres que influenciaram e continuam influenciando a nossa literatura e a nossa cultura. Por muito tempo as mulheres tiveram seu espaço reduzido e sua história apagada. E é papel de todos nós mudarmos essa realidade todos os dias. É isso pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo Top 5.